Daniel Portela, médico pediatra, vamos responder dúvidas que aparecem aqui ou lá no Instagram, Daniel Portela Pediatra, então se inscreve lá, segue, são outros conteúdos e às vezes eu trago conteúdos de lá para aqui. Uma dúvida, a gente está falando atualmente do verão, do clima quente, que inicia agora, então a gente tem um verão aí que promete ser bem quente e em algumas regiões do Brasil isso já começou e o clima já está bem desconfortável na temperatura. E surge a pergunta, posso dar banho de piscininha no bebê? Meu bebê só tem três meses de idade, bebês pequenos, que ainda nem sentam, se sentam, mas o clima está bem quente, eu queria fazer um banho de piscina, que eu vejo que ele gosta da água, brinca na água, só que minha mãe, a avó, está dizendo que não, pode dar pneumonia, pode dar friagem, e aí Daniel? Bem gente, vamos lá, essas brincadeiras com a água, com a água, a hidratação, no caso esses bebês não bebem água ainda abaixo de seis meses, mas bebês pequenos podem brincar com a água sim, é questão a mero bom senso, não existe esse mito da friagem, se você está num local que é muito quente, pode fazer seu banhozinho de piscina, lembrar que bebês abaixo de seis meses, as piscinas com cloro não são recomendadas, mas no caso de piscininhas de bebês, aquela que você bota a água natural, a água do chuveiro ali, a água de casa mesmo, não é uma água com cloro, então a piscininha do bebê está tudo certo, pode oferecer ali mesmo nos primeiros meses, e isso não vai fazer seu filho ter pneumonia, ou pegar uma friagem, como diz o povo, um pouquinho de bom senso, se o bebê começa a passar muito tempo ali naquela piscina, vai desidratar mais, pode, dependendo da temperatura da água, ele diminuir mais a temperatura, mas dependendo dos locais, eu recebo mensagens aqui no Instagram, que a gente tem locais no Brasil que batem 40 graus, então é um local muito quente, a água já vai estar morninha, então esse banho vai ser muito confortável e pode ser até um pouco mais longo, enquanto a brincadeira durar ali, vamos gerar um pouco de bom senso aí, e criar essa percepção de acreditar na sua maternidade, no seu instinto materno, teorizar menos, cuidar com esse excesso de informação, e naturalizar esse processo de maternagem, cuidar do seu bebê com mais leveza, e isso eu acho que é o exemplo do banhozinho de piscina. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências.